A gente começa a edição falando que a partir de amanhã a BR-470 vai ter uma série de interrupções no trânsito por conta das obras no local. O Moisés Stucker conversa conosco ao vivo para trazer esses detalhes. Bom dia, Moisés. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia para a Karina, bom dia para todos que acordaram cedinho para nos acompanhar nesta sexta-feira. Olha, por aí no litoral amanhece um pouquinho antes, aqui em Blumenau, ainda no vale, bastante escuro como vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo do Adriano Raulino. Bom, vamos falar de BR-470 porque o DENIT lançou uma notícia de uma nova interrupção da rodovia devido às obras de duplicação da BR-470. Desta vez, no quilômetro 35, no município de Gaspar, ali no principal acesso da BR-470 para o município, vai ser interditado o trânsito parcialmente aí nos próximos dias para o lançamento das vigas da construção do novo viaduto que está sendo erguido ali no local. Os trabalhos, olha só, seguem até o dia 30 de julho por conta disso, em determinados momentos. Então, vai ser necessário interromper o trânsito totalmente para aqueles motoristas que seguem de sentido litoral, de acordo com informações do DENIT. A operação sempre acontece, olha, das sete da manhã até as cinco horas da tarde, durante esses dez dias. Então, começa a manhã e vai até o dia 30. O tempo estimado para cada interdição é de aproximadamente 20 minutos, de acordo com o DENIT. Ao todo, vão ser necessárias 72 interrupções para que essas vigas sejam insadas ali no quilômetro 35 da BR, no município de Gaspar. Então, a previsão é de que sejam feitas no máximo dez interdições por dia. A operação pode ser alterada de acordo com a previsão do tempo, informações do DENIT. Ou seja, nos próximos dez dias, começando a partir de amanhã, todos os motoristas que passam pela BR-470 em Gaspar, em direção ao litoral, vão ter que ter um pouco mais de paciência, porque a rodovia vai estar parcialmente interditada para que as vigas possam ser insadas para a construção desse novo viaduto ali no município de Gaspar. São obras da duplicação desses 73 quilômetros que vão de Navegantes, o litoral, até o município de Indaial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui de toda a nossa região com vocês.